Desde o avião da eternidade, quatro luzes de esperança se mostram no mundo. Os homens flogam a essas luzes, ao redor que construíram quatro peristilhas. Cada peristilha se torna a sua fé e a sociedade. O caminho em que eles estão colocando. O velho vermilionário, o fogo de fogo para levantar o coração. O tigre branco, os armados de brinquedos, por que precisar de conhecimento. O dragão azul, os olhos desplazados que veem tudo debaixo do céu. O velho vermilionário, o fogo de fogo de fogo de fogo de fogo. O velho vermilionário, o fogo de fogo de fogo de fogo. O velho vermilionário, seu mundo, chamado Aureans, deve permanecer no seu espiral. O velho vermilionário, o velho vermilionário, devemos reunir para trazer a luz da esperança. O velho vermilionário, o tempo, o tempo, o vem. O velho vermilionário, este é o dawn de uma nova vida. E o velho vermilionário, o militesi, o velho vermilionário, ao invés da parede a camada do velho vermilionário. As soon as a declaração de guerra foi fechada, a militesi main fleets swarmed into all corners of Rubrum. At the same time, a separate fleet was charged with a sneak attack on the vermilion peristilium. A lessee accompanied this task force. Using a lessee to invade a sovereign state was a direct violation of the Pax Codex, a treaty created by all four crystal states of Orient. The besieged palestilium attempted to repel Militesi's magitec armors with powerful magic. Not even the mighty warships could withstand the awesome power of the summoned Eidolans. It seemed that the Militesi offensive would fail. However, the lessee kumi led a special unit past Rubrum's defenses and activated a new weapon, the Crystal Jammer, neutralizing the power of the vermilion bird crystal. Severed from the source of their magical powers, the Rubrum forces were quickly overwhelmed and overrun. Imperial Marshal Sid Olstein demanded of Chancellor Kalyan Sheval VI, the leader of Rubrum, that he surrendered and transferred the vermilion bird crystal to Militesi control. Your crystal cannot protect you. Resistance is no longer an option. You have six eyes. You must comply with our demands or face the full might of our forces. In which case, I promise you, the roads of Rubrum will run red with the blood of her people. May the crystal... guide them to salvation. ... ... ... Tchau, tchau. 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 Tchau.